Recados, logo depois do primeiro intervalo para o café, a gente vai ter alguns sorteios. Então eu peço que todos estejam aqui, se for sorteado, ter que se identificar. Ok? Muito obrigado, boa palestra, Oswaldo. Bom dia a todos. Na verdade eu estava preparado para falar boa tarde, mas não deu certo. Mudou muito o planejamento, não sei o que vai sair dessa palestra, com essa mudança. E eu ia agradecer, começar agradecendo o pessoal do Interlegis por ter ajudado a gente a organizar e ter promovido tão bem o evento. Promover até um terremoto lá em Java, para promover o evento aqui. E o pessoal realmente capricha na divulgação das coisas. Bom, eu vou falar sobre o Python 3, como vocês viram no título, mas eu tenho que iniciar um pouquinho a minha apresentação, dizendo que, antes de eu fazer essa apresentação, depois que eu submeti a ideia dela e antes de preparar ela, o próprio Guido Van Rossum preparou uma apresentação falando sobre isso daí, que está nesse endereço aí embaixo. Ele foca nas mudanças, ele foca no que vai mudar com o Python 3 e não foca muito no que eu vou fazer aqui agora, que é em como a gente já pode ir se preparando com o nosso código atual, para que quando o Python 3 surja, a gente não sofra tanto. O sofrimento vai existir, vai acontecer, tem muita incompatibilidade que vai ser adicionada na linguagem. Essa questão do Python 3, eu vou falar aqui para vocês. Primeiro que Python 3.000 é a mesma coisa que Python 3.0, que é a mesma coisa que Python 3.0. Não existe agora mais a distinção de que Python 3.000 são só planos para o futuro, que Python 3.0 vai ser a versão oficial. Não, agora é tudo a mesma coisa. Já começou a ser desenvolvido o Python 3.0, ok? Não vai ser uma nova linguagem. Continua sendo Python. Não vai surgir construções novas, não vai ter braces, não vão tirar o selfie da definição de método. Tudo aquilo que funciona hoje não vai ser mexido. O que vai ser mexido é o que eles acham que está errado e que tem que ser consertado, e que não foi feito antes porque provocaria problemas com o código já existente. A ideia principal são corrigir os erros do passado. A compatibilidade retroativa não será uma preocupação. Então, quer dizer, eles vão tentar não quebrar muito. É sempre uma preocupação. Sempre que uma nova proposta é colocada em discussão, eles pensam no que vai quebrar e se é legal, se vale a pena quebrar para que aquela mudança seja feita. Não fazendo sentido, não muda. Mas eles não vão garantir compatibilidade retroativa. Funcionalidades interessantes poderão ser adicionadas. Aquelas que provocam quebra de compatibilidade ficam para o Python 3. Aquelas que não provocam problema podem ser adicionadas já na série Python 2. A lista de discussão já existe. As discussões já estão... O fluxo de mensagens da lista de Python 3.000 é quase o mesmo da Python Dev. Então, quer dizer, ninguém abandonou também o desenvolvimento do Python 2. E estão desenvolvendo o Python 3 num ritmo bem legal. Taps têm surgido, discussões estão sendo tomadas, pontos polêmicos estão sendo levantados. Quando a discussão descamba, para não perder tempo, quando a discussão descamba para algo sem sentido, o Guido imediatamente veta. Sempre de forma muito polida. Pare com isso agora! Ele é muito polido. Ele polia até ficar uma frase só, o que ele tem a dizer. Os cuidados especiais estão sendo tomados para que o Python 3 não vire o Perl 6. A ideia do Guido é que o Python 3 saia, exista. O cronograma prévio que ele apresentou nos slides dele, é de que eles vão ter um primeiro alpha em menos de um ano. Um primeiro beta um ano depois. E releases 3.1, 3.2, 3.3, imediatamente após o lançamento do 3.0. Ou seja, corrigindo bugs. Essas já são as Paps que já existem, que já foram criadas. Muitas delas ainda estão em estágio de draft. Estão sendo alteradas ainda, coisas do tipo. A PAP 3000 explica o que é o Python 3. Só isso. Ela é uma PAP super curta. A PAP 3001 discute melhorias na biblioteca padrão. Então, ela é uma PAP super curta, porque ninguém discutiu certinho o que vai ser feito. Muitos querem criar uma hierarquia de módulos, mas que tenha no máximo profundidade de dois itens. Então, por exemplo, net.imap, para virar imap lib. Nada mais do que isso. Nada mais do que net, ponto, meio, ponto, imap, ponto, imap, versão 2, ponto, e classes. Nada muito aprofundado. O Guido é contra, inclusive, ter dois níveis. Ele é favorável a que tenha um único nível. E que seja renomeado os módulos que tenham problemas. Por exemplo, HTML lib, viraria HTML, mas aí teria um problema, porque muita gente usa variável HTML como identificador. Isso daí causaria conflitos e problemas e tal. Então, por isso que ele ainda está estudando. Nada foi decidido ainda com relação a isso. Mas todo mundo que propõe uma hierarquia de 3 já é vetado na hora. Ele fala, não vai ter, não vai ser assim. A PEP 3003 explica como vão ser os caras que vão desenvolver o Python 3 devem lidar com a quebra de compatibilidade. Ela explica que o cara, sempre que possível, vai ter que fazer um script de conversão. Sempre que possível, ele vai ter que explicar como o PyChecker ou o PyLint possam emitir warnings durante o desenvolvimento de que aquilo vai quebrar. E quando nada mais é possível, é bem provável que a alteração seja vetada. Ela não passe. A PEP 3099 diz o que não vai mudar. Então, já está ali. Self continua. Não vai ter macro, de tipo pré-processador. Tem mais algumas outras coisas lá. Agora me falhou a memória. Mas tem muita coisa ali que já está claro. Muitas vezes ele pede para que as pessoas submetam a ideia é para ele já estar imediatamente na lista e o histórico da lista já vai para essa PEP. Que é para ficar claro que não vai mudar. A PEP 3100 é aquela antiga página que se chamava Python 3000. Que são todos os planos que eles têm para o Python 3000. Virou hoje a PEP 3100. Então, ali tem todas as propostas de mudança do Python 3. Obviamente surgiram mais algumas durante a construção da nova versão da linguagem. A PEP 3100 trata de formatação avançada de string. Eu não sei o que essa PEP está fazendo aí. Eu acho que ela é uma PEP que deveria estar como uma PEP da série 2.0, 2.2x. Porque ela adiciona uma nova forma de você formatar string. Não em substituição ao %s ou coisa do tipo. Como complemento a ela. Por isso que eu acho que deveria estar no APEP da série 2.0.2x. E o APEP 3.102, que eu acho também que deveria estar na série 2.0.2x. Que trata de definição de funções cujo keyword deva ser passado obrigatoriamente durante a chamada. Então, você chama um método e você consegue especificar, quando você cria esse método, que aquele parâmetro tem que ser passado no formato keyword. Blah igual a full. Isso daí é uma PEP legal. Eu achei muito legal a ideia. Eu achei que é muito útil. Também acho que ela deveria estar na série 2.0.2x. Eu acho que ela foi parar aí, se não me engano, na discussão. Porque o Guido falou assim, eu não sei o que isso implicaria em quebra de compatibilidade com o código existente. Ele falou que ele não tem uma visão ampla o suficiente para poder definir se isso causa ou não quebra de compatibilidade. Então, por segurança, ele vai aceitar essa PEP só para o Python 3. Eu acho que foi essa a razão. E o Python 2 continua em desenvolvimento? E continua por muito tempo em desenvolvimento? Então, quem está fazendo programas usando o Python 2, pode ficar tranquilo que ele vai continuar sendo desenvolvido. Será mantido até que o Python 3 tenha atingido um alto grau de maturidade. O que eu acho que ele considera um alto grau de maturidade? Quando o ZOOP já estiver usando, quando o Mailman estiver usando o Python 3, quando todas as aplicações realmente matadoras, que essa expressão estranha aí tem, já estiverem usando o Python 3. Aí o Python 2 começa a perder um pouco o sentido e talvez eles parem de lançar versões novas da série 2. O plano de releases inclui o release 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. Ele cita também que ele pode abrir mão de manter sempre com um dígito no release minor. Ele pode aceitar um 2.10, por exemplo. Eu não acho que seja necessário. Se o schedule do Python 3 se manter, não vai ser necessário nem o 2.9, eu acho. Essa é a minha opinião. Mais informações sobre esse schedule e essa manutenção do Python 2 estão na PEP 3000. Incompatibilidade. O código de vocês todos vai quebrar. Vão quebrar. Todos os códigos vão quebrar. Tem mudanças muito sérias que vão causar quebra de muito código. Novos keywords vão ser adicionados. Um monte, uma série de métodos built-in, métodos de classes, de objetos, de instâncias e tal, que retornam listas hoje. Vão parar de retornar listas, vão começar a retornar iteradores. Então, aquilo que você geralmente faz é keys.count, para contar quantos elementos tem, já quebrou. Vai parar de funcionar. Entendeu? Todas as strings serão unicode. Acabou. Agora é definitivo. Inclusive, tem uma dúvida que surgiu ali, uma dúvida minha que eu apresentei para o pessoal. Uma das coisas que não vão mudar é que strings continuarão sendo iteráveis. Você vai continuar podendo iterar sobre strings. E aí eu penso nas strings unicode, onde alguns caracteres são codificados com 2 bytes. Hoje, quando você itera em uma string unicode, onde os caracteres são codificados em 2 bytes, ele itera byte por byte. Não caractere por caractere. Isso vai ser corrigido? Esse comportamento não é o desejado, na minha opinião. É, que eu acho que a representação interna deles... Bom, isso também não está definido ainda, mas eles talvez usem o TF8 para representação interna. É, aí isso geraria um problema. Mas também tem muita coisa a ser definida sobre essa mudança. Só você sabe que vai mudar. Ele também fala sobre redesenhar o sistema de I.O. Porque ele fala que hoje usa uma semântica Unix. E ele fala que a semântica Unix não proveu uma série de funcionalidades que ele acharia ser interessante. Ao ser inquirido, se ia ter file open, buffer string, não sei o que, string, input output string, não sei o que, de string, de string, você encadeia aquela série de decoradores, ele falou que não. Se for ter todas essas funcionalidades que hoje você tem que encadear em uma outra linguagem, você tem que encadear em forma de decoradores, ele falou que vai ser passado por parâmetro. Você passa por parâmetro o que você quer que aquele file, como aquele file deve se comportar. As funcionalidades que hoje estão marcadas como the break-up serão removidas mesmo. A mais famosa delas são as old style classes. Vocês não estão usando isso ainda, não, né? Bom, eles vão criar ferramentas no apoio na migração. Para quem tem código 2.0, para poder ter script de conversão. Eles estão pensando em criar um mecanismo de warning para o Python 2.0, onde você possa habilitar, ele vem desabilitado por padrão, mas você possa habilitar essas warnings para quando você estiver executando seu código, ele já ia avisando, ó, isso aqui vai quebrar no Python 3, isso aqui vai quebrar no Python 3, sempre que ele conseguir identificar essas situações, né? Nem sempre é possível. A facilidade de migração é um patrômetro sempre levado em consideração. Então, não pense que as incompatibilidades são adicionadas de forma gratuita na linguagem. Não vão ser. Elas estão sendo analisadas, tudo que quebra compatibilidade, toda PEP que adiciona alguma coisa, ou que muda alguma coisa, que quebra compatibilidade, tem que ter, obrigatoriamente, um campo descrevendo o que que quebra, como quebra, e como deve ser consertado, e qual é a maneira mais prática de você converter o seu código, migrar o seu código. Então, as PEPs 3000 têm essa seção a mais que as PEPs da série 2 não têm. Isso aí, tudo tem que ser feito. Eles vão ajudar no pessoal que desenvolve o PyChecker, o PyLint e tal, para que esses softwares de checagem, de código, também já avisem de problemas de incompatibilidade futura. Agora, aqui tem a diferença da minha apresentação para a do Guido. Aqui ele começa a discorrer, nesse ponto da apresentação dele, ele começa a discorrer sobre as mudanças. E aqui eu vou mudar, eu vou falar para a gente já fazer as mudanças hoje. Quando a gente estiver fazendo o código hoje, a gente já pensar que na frente esse código que a gente está fazendo pode dar problema ou não. Algumas coisas ainda vão quebrar e não tem como você diminuir o estrago. Quer dizer, não tem como você eliminar o estrago, mas tem como você diminuir ele. As dicas genéricas são, evite construções que já estão marcadas como candidatas à morte. Vocês vão dar uma olhada, todo mundo vai sair daqui, vai pegar a PEP 3000 e vai dar uma checada nela. E aquilo ali vai ficar tudo na cabeça de vocês. Então, toda vez que vocês forem usar alguma coisa que está escrito ali, vocês vão falar assim, eu acho que isso aqui no Python 3000 não vai funcionar mais. Vamos tentar uma outra forma de fazer? Então, já começar a evitar desde hoje e tal. Leia a PEP 3000. É uma PEP tamanho mediano assim, mas ela é muito rapidinho, é forma de itens. Você lê rapidinho e já sabe o que vai acontecer. Sempre que você precisar usar uma dessas construções que estão marcadas para morrer, deixe sinalizado. Põe um comentário lá, xxx, fixme, pai 3000 e tal. Quando você futuramente for usar o Python 3000, você dá um grepe lá no seu diretório lá e você vai saber todos os pontos onde você acha que vai quebrar já. Você já sabe que vai quebrar. Evite alguns nomes de variáveis que possam se tornar palavras reservadas. Existem algumas palavras que, por exemplo, em Java existe um vagalhão de palavras reservadas. Em Python tem muito poucas. Mas a gente pode olhar na lista de palavras reservadas do Java e já tentar evitar, por exemplo, as que eles têm lá. Porque aquilo que eles têm lá pode ser que vire palavra reservada do Python também. Por exemplo, eu não sei se lá tem S, mas S já vai ser uma palavra reservada. Então, se você tem ActiveScript igual a blá 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 blá, a S igual a blá 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 blá, é melhor já ir renomeando essa variável aí porque não vai funcionar. List Comprehensions e Generator Expressions são suas amigas. Use-as. Fuja de Map, Filter, essas funções built-in funcionais do paradigma funcional do Python. Comece a usar List Comprehension e Generator Expressions sempre que possível. porque muito vai ser migrado para usar essas estruturas. Por exemplo, muitas funções, é o que eu disse antes, muitas funções que hoje retornam listas, amanhã vão estar retornando Generators. Ou Iterators, ou coisas do tipo. Mudanças da linguagem. Fuja do Comando Exec. O Verneck defendeu o uso de Exec, eu acho que a defesa dele usou argumentos. É, ele achou útil, ele acha útil o Comando Exec, e apresentando os argumentos eu concordei com ele. Mas, o Exec vai deixar de ser um Comando e vai passar a ser uma função built-in. Então, se você for usar Exec, esse é um tipo de conversão que, facilmente, um script de conversão pega, tá? Ele pega lá um Exec, coloca dois parênteses em volta, pronto, tá convertido. Passou a usar a função. Mas, vai que dá louca nos caras lá, e eles não façam uma função que funcione da mesma maneira, ou adapte de uma maneira diferente. Tem uma discussão sobre Python rodar dentro de uma gaiola, para você poder regular níveis de segurança do interpretador, do que você pode fazer no interpretador ou não, tal. E isso influencia diretamente no comportamento, no funcionamento de Exec. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Os caras estão definindo isso ainda. Então, evitar diminui o teu risco de ter um código quebrando no futuro, tá? Comando Print. Ah, como eu vou evitar Comando Print? Não tem como. A gente usa o tempo todo. Mas, o Comando Print vai sumir. Ele não vai ser mais um comando. Ele vai ser uma função built-in. Tá? As justificativas do Guido são de que ele diz que comandos de nível de aplicação não devem fazer parte da linguagem. Devem fazer parte de biblioteca. Então, Print, como comando, não faz sentido. Tem que ser biblioteca. Provavelmente, ela vai chamar Print a função built-in. Então, a conversão pode ser feita por script também. Abre Print, abre parênteses, fecha parênteses. Mas, tem uma coisa que muita gente faz, que é usar o Print, vírgula, no final. Para não ter quebra de linha. Isso não funciona para a passagem de parânteses de função. Essa vírgula no final aí não funciona sintaticamente para o Python. Então, esse tipo de conversão já não vai servir. Já não vai funcionar. E para piorar a situação, eles não definiram como vão tratar isso daí. Se vai ser uma função separada, chamada Printf. Que vai só imprimir quebra de linha se você der barra N. Ou se você vai colocar um parâmetro adicional, keyword no Print, para falar. Não, isso aqui é um raw, um texto cru. Então, não adicione quebra de linha automaticamente. A dica que fica, então, é. Evite usar. Se você precisa imprimir algo na tela sem quebra de linha, use sys.stdout ou stderror.write. Não use Print para fazer impressão sem quebra de linha, colocando a vírgula no final. Aquela sintaxe horrenda do maior, maior, string que o Print tem. Alguém aqui conhece essa sintaxe? Ela é ligeiramente incomum. As pessoas geralmente não conhecem ela. Você pode fazer Print, maior, maior, sys.stderror, vírgula. Aí você coloca a string, e essa string é impressa no stderror. Então, é uma construção válida em Python. Eu não sei como passou, porque nem o Guido gosta dela. Ninguém gosta dela. Ele usou. Ele usa. Ele está lá e ele usou, mas ele não gosta, não. Ele acha horrível. Eu também acho. Isso também vai mudar. Não vai funcionar sendo uma função. Agora, não se sabe também como vai ser. Existe uma suspeita de que vai ser um parâmetro string que você passa. String igual a tal. Aí ele vai redirecionar a impressão para aquele string. Não sabendo como vai ser, a gente não sabe se vai ser possível fazer uma ferramenta de conversão automática. Não sabendo se vai ter uma ferramenta de conversão automática, é bom evitar usar. Se você precisar imprimir no standard de erro, sis.stderror.write. É melhor, mais seguro. E mais bonito também, mesmo hoje. O menor maior, como operador de comparação de diferença, vai sumir. Comece a usar a exclamação igual. Eu não acho que tenha muitas pessoas que usem o menor maior. Na verdade, eu descobri há pouco tempo que existia isso. As pessoas geralmente não usam. Mas quem usa, para de usar, porque vai sumir. Exceção do tipo string. Rise, string. Acabou. Não vai sumir. Agora, tudo vão ser instâncias de exception. Então, o Rise também vai mudar a sintaxe. Hoje você diz Rise, o nome da classe, da exceção, vírgula e uma string de erro. Essa sintaxe vai morrer. Ela vai ser só Rise objeto. Então, comece a usar. Hoje já funciona no Python você fazer isso. A outra é que vai sumir. Então, sempre que você for levantar uma exceção, Rise, exceção, entre parênteses, é string. Parem de usar aquela vírgula string. Aquilo lá vai sumir. Então, são dicas que vocês já podem ir evitando construções hoje, porque vão evitar problemas futuros para vocês durante a migração. Essa plica invertida também eu duvido que tenha alguém que use muito intensamente. Mas ela existe. Se você usa a plica invertida, é a mesma que você chamar Rept, a representation do objeto. A plica invertida vai sumir também. Acabou. Você usa a função built-in-rept para poder imprimir a string de representação do objeto. Haskey. Dicionário.haskey. Vai morrer. Isso vai quebrar todos os códigos do mundo. Usa o operador in no lugar. Haskey. Vão chegar em casa lá, dar um grepe Haskey dentro do código de vocês e já comecem a migrar. Ok? O detalhe é que existe, na palestra do Rudá, talvez ele fale sobre isso, questões de performance. Existem casos onde usar o try-accept é melhor para você. Usa try e acessa a chave, accept-key-error. Pode ser melhor do que usar Haskey. Cuidado com funções que retornam a list, elas podem começar a retornar iterators. Então, sempre que você range, por exemplo, eu acho que ninguém usa essa construção, apesar dela ser possível hoje e tal. É, por exemplo, range de 10 ponto count abre e fecha. Ninguém usa isso, óbvio, que vai retornar 10, né? Você não precisaria fazer esse malavarismo todo. Mas coisas desse tipo, você chamar o método de uma lista de algo retornado por range, vai quebrar. Range não vai retornar mais lista, vai retornar um iterador, um generator. Divisão de inteiro por inteiro. Vai retornar float. 2 dividido por 2 vai dar 0.0. 1.0. Desculpa. Não vai quebrar tanto assim, não. Não vai quebrar tanto assim, não. Então, sempre que você estiver contando com essa peculiaridade que Python tem hoje, que um inteiro dividido por outro inteiro retorna sempre um inteiro, use barra, barra, no lugar de barra. Force a divisão inteira. Isso aqui vai quebrar muita coisa e esse é um dos erros mais difíceis de você identificar. Não tem grep para pegar isso. Não tem o warning que pegue isso. Não tem jeito de você saber. Isso depende da aplicação, não depende da linguagem. Você executou seu programa hoje. Vê lá no console. Duas deprecation warning. O que você faz? Remove esse código. Vai parar. Ele vai sumir. Ele vai parar de funcionar. Ok? Import regex. Deprecation warning. Vai sumir. Ixi, caraca. Já tem 10 minutos só. Outre style classes vão morrer. Todas as classes que não herdam de object hoje vão passar a se comportar como new style classes. Como se elas herdassem object hoje. Então, sempre que você estiver fazendo uma classe nova hoje, já herde ela de object. Porque você garante que a tua classe vai trabalhar como new style classes. E quando migrar, não vai quebrar nada. Porque herdar de object continuará sendo uma prática aceitável. Correto? Na próxima versão. Buildings. Aqui o bicho quebra mesmo. Vão sumir. Apply. Buffer. Calable. Compile. Coerce. ExecFile. Reload. Input. Vai sumir. ID. Vai sumir. Intern. Map. Filter. Raw input. Vai sumir. X range. Vai sumir. E eu apresento do lado direito como você vai substituir isso daí. Apply. Hoje já não precisa mais. Você pode passar usando a sintaxe dos asterisco aí. Tá? Calable. Try. Chama a função. Accept. Não é calable. Não existe calable. Eu acho que nessa linha deveria sumir o easy instance também. Mas... Faz um... Eu acho que calable faz um... Quase que o mesmo trabalho do easy instance. Faz. Coerce. É porque o mecanismo de coerção mudou já. Faz bastante tempo. Então, só vai sumir porque... Já não faz mais sentido. ExecFile. Reload. Vão tudo virar exec. Que é o comando que vai virar built-in. Tá? Input. Use evalde. Sys. Stdi. .readline. Abre e fecha. Id. Vai ficar dentro do módulo Sys. Tá? Esse não precisa se preocupar muito. No máximo vocês podem fazer no começo do lado da... Sys. Import. Id. Tá? Intern. Passa também a fazer parte do módulo Sys. Map. Filter. Discomprehension. Row input. Sys. Stdi. Readline. Xrange vai morrer. Porque o range vai passar a se comportar de maneira semelhante ao Xrange. Aparece em novo. Exec abre e fecha. Print abre e fecha. E um tipo que não é bem um built-in. É um tipo novo que é o byte. Que é a atual str. Tá? Vai ser um byte. É um string de bytes. Não é um string. Tá? Muda o comportamento. Range. Zip. Vão começar a usar... A consumir iteradores no lugar de listas. Min, max, sum. Também a mesma coisa. Quer dizer, o range e o zip vão começar a retornar iteradores no lugar de listas. E o min, max e sum vão consumir iteradores. A hierarquia de exceptions também vai mudar, tá? Se vocês dependem muito da atual hierarquia, tentem não depender muito dela, porque ela vai mudar e ainda não se sabe como. Acompanhe o desenvolvimento. Tudo o que eu disse aqui agora, talvez amanhã não sirva mais. Então, leia as peps 3000. Então, elas estão lá. É legal começar a ler agora que tem 5, do que começar a ler depois que vão ter 100. É mais fácil você ler uma a uma do que ler 100 de uma vez. Então, é legal acompanhar isso daí. Assina a lista python3000.org. A lista já está em andamento. Já tem bastante movimento lá e tal. Coloquem no seu digest favorito o blog do Guido. Muito do que vai mudar na linguagem, ele coloca lá. Mais até do que na lista. Ele meio que joga a ideia montada no blog dele. E aí o pessoal, na lista, começa a preencher as lacunas e os detalhamentos. Então, ele continua mantendo a visão macro da linguagem. E os macaquinhos, digo, os amigos dele, preenchem as lacunas e coisa mais. O resto das coisas, tá? E é isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas, perguntas. Já vou adicionar. Vai quebrar se eu fizer tal coisa? Vai, provavelmente. Alguma pergunta? Em termos de recomendações de best practices ou melhores práticos para, de repente, novos usuários da linguagem, a gente que está começando a programar em Python agora, quais seriam suas recomendações já prevendo as mudanças? Quando você for ensinar um aluno a criar uma classe, já ensine ele a criar essa classe herdando de object, por exemplo. Porque aí você já garante que ele vai estar fazendo, trabalhando com new style classes. Quando vier o Python 3 que só tiver as new style classes, ele está garantido que o código dele não vai quebrar. Pelo menos com relação a isso. Sempre que ele quiser fazer uma divisão de um inteiro por um inteiro e quiser um resultado inteiro, já explique para ele que você tem que usar barra dupla, forçar a divisão por inteiro. Às vezes o cara está aprendendo Python, mas ele já sabe C. Por exemplo, em C, int, 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 vai dar, int, float, eu acho que dá, float, ah, não lembro. Faz tanto tempo que é um programa em C. Faz uma semana quase. Então, quando você, dessas dicas que eu estou dando aqui, quando você for ensinar o operador de diferente, as colmas são iguais. Não existe o menor, maior, mais. Entendeu? Quando você for explicar para ele que tem um módulo de expressão regular, é o RE, não é o REGEX. O REGEX já está como o DEPRECATION, vai sumir. Entendeu? Sempre quando você estiver ensinando o aluno, já leve em consideração as coisas que não vão ter mais no futuro. Tá? O código dele vai quebrar depois que ele começar a desenvolver? Provavelmente vai, porque tem muita coisa que não está contemplada aqui ainda. Mas o estrago vai ser menor. A gente vai reduzir o estrago. Evitar construções mirabolantes também, com métodos underline, underline, chamar métodos internos do sistema. Ah, por exemplo, uma coisa que eu não coloquei na minha apresentação, e eu lembrei ontem, eu falei que eu tinha que colocar e acabei esquecendo. Por exemplo, o objeto function, ele tem dois atributos, func, underline, name, func, underline e alguma outra coisa. Esses atributos vão mudar o nome, eles vão chamar underline, underline, name, underline, underline. Então, se você está usando uma construção mirabolante que, por ventura, utilize-se desses atributos para fazer introspecção, ou alguma coisa mais complicada lá, tenha em mente que isso aí vai quebrar. Qualquer coisa que use os atributos internos, do underline, 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 é sempre um terreno movediço, entendeu? Eles podem parar de funcionar a qualquer instante. Justamente por essa razão, eles são internos. Não são legais de você usar. Entendeu? Essas constantes alterações da linguagem aí, ela poderia retardar um pouco o desenvolvimento, você ficar preocupado com essas alterações, em vez de estar desenvolvendo. E vai chegar uma hora que a linguagem vai ficar constante, ou vai ter poucas alterações em vez de ter várias alterações? Eu costumo gostar de linguagens que sempre mudam, porque evita que a gente acabe naquela mesmice, mas é uma opinião pessoal e eu sou meio radical ninja para essas coisas. Eu admito que existem situações onde isso não é legal. Mesmo as modificações que tem de Python 2.4 para o 2.5, que não adicionam uma quebra de compatibilidade muito grande, mas, por exemplo, modificaçãozinha no módulo, no parâmetro do módulo, alguma coisinha assim, mesmo que documentada, são uma dor de cabeça muito gigantesca. Você imagina uma série de modificações tão radicais como essas que eu apresentei aqui, sendo feitas o tempo todo. Todo mundo vai parar de usar a linguagem, porque o cara vai ter uma hora que ele vai falar assim, tá, legal a linguagem, mas eu preciso trabalhar. Entendeu? Eu gosto porque é um brinquedo para mim, que tenha bastante modificações. E sempre é legal o brinquedo ter uma coisa nova, ele brilhar de forma diferente, ele fazer coisas diferentes e tal. Mas eu reconheço que tem pessoas que trabalham com isso. Eu trabalho com isso eventualmente. Entendeu? Aí não é legal. Aí já passa a não ser legal você ter uma linguagem que muda tanto. Mas, quando você pega todas essas mudanças radicais e consolidam elas bem, e fazem num pacotão de uma vez, que é já para quebrar tudo, e depois não faz mais, pelo menos nos próximos 10 anos, porque o Python tem 10 anos, né? Mais até lá. Pelo que o Guido disse no blog dele, ele falou que tem 15. É. Então, é, pô, agora que a gente está tendo a primeira grande mudança que quebra a compatibilidade. Né? Tá bom. Tá bom. Se você for ver, o Java tem 10 anos e já adicionou o Java 2 e o Java 1, o Java, é, é, o Java 2 e teve aquele que acrescentou generics agora, o 5. Acho que não acrescentou compatibilidade retroativa, incompatibilidade retroativa. Mas eles tiveram esse tipo de mudança, o Python teve do 2.1 para o 2.2. Tiveram new style classes, unificação de tipos e classes. Entendeu? É um tipo de mudança forte que não causa quebra de compatibilidade. Quebra de compatibilidade e foi feita numa minor release, assim. Então, o pessoal do Python não se preocupa muito, tanto quanto o pessoal de Java, com compatibilidade da linguagem. Mas, Rosaldo, apesar da simplicidade de implementar todos esses métodos que vão ser quebrados no 3.0 como o K-Label, você criar uma funçãozinha, contraia 7, você criar apenas um, até um ponteiro direto, possíveis de line. Mas, existe alguma previsão de ter algo similar ao from future? Só que from past? Tem, tem. Muitas dessas funções vão para um módulo. Eles já decidiram isso. Vai ter um módulo que vai ter essas funções implementadas em Python mesmo, com o mesmo nome, tentando, sempre que possível, se comportar da maneira mais próxima do que faz hoje. Nem sempre é possível. Muitas dessas funções são implementadas em C, ou tem código legado ali, e tal, e de repente não vai funcionar exatamente igual. mas o mais próximo eles vão tentar. Osvaldo? São duas, mas são curtas. Sem o K-Label, como é que tu sabe como chamar uma função, como saber se uma função pode ser executada sem realmente chamar ela? E o outro jeito, a outra pergunta é tipo, essa limpeza das bibliotecas, eles vão tirar aquelas coisas tipo SunOS, áudio, SunAudio, aquelas coisas que tipo são totalmente inúteis, assim, ninguém usa? Tudo isso já. Na verdade, eu acho que já nem funciona esses módulos SunAudio, tal, eles estão lá, mas eu acho que funciona. Putz. Mas eles vão tirar, vão tirar sim, vão limpar bastante disso aí. Agora, com relação a outra, eu acho que vai ter que apelar para o Easy Instance. Aí você vai ter que usar Easy Instance. Não, sem executar. Você só quer saber se ela é K-Label, mas sem executar ela. Ela, é. 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 Então, mas também você pode ver se ela tem o call, o atributo call. Só uma última pergunta. Underline, underline call. Eu sempre falo, eu tiro os underlines porque é muito chato. Perguntinha rápida, Oswaldo. A gente comentou ontem sobre o, a função len e o método, underline, underline, len, que, 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 comentando sobre o next, e você falou que existe a possibilidade do next, virar underline, line, next, você tem a função, né, que chamava ele. Essa possibilidade é real, pode mudar? Não, não é real e não, e não, e não, não querem mudar. Eu acho que deveria. Eu acho que next não deveria ser um, um atributo, um método externo de um, de um iterador. Ele deveria ser um underline, underline, next, e você tem um built-in next, que chama ele. Assim como a gente tem o len, hoje. Que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido, você, pra alguns casos, ter o, ter o método, no objeto, e em alguns casos, você ter o built-in, que chama o método interno do objeto. Mas é, é discussão filosófica, os caras lá, eu acho que não, na verdade, I really don't care, assim, about, about this. Eles realmente não se importam muito com isso daí. Oswaldo, muito obrigado. Queria pedir uma salva de palmas. Obrigado.